O presidente Figueiredo já começou o seu dia e hoje, na estreia do Bom Dia Brasil, ele conversou com o repórter Carlos Henrique na hora do café na Granja do Torto. Então, presidente, essa hora já está de pé, começando o dia aqui na Granja, né? É, normalmente eu acordo cedo, aqui eu tomo meu café, leio jornais, depois vou fazer um pouco de exercício. Montar um pouco? Não, vou montar um outro meio-dia, meio-dia, agora mudei a hora. Faz o que, um alterezinho lá? Normalmente eu faço um percurso a pé, que esse percurso varia de dia para dia, conforme o dia, há dias que é mais movimentado, que tem mais subida, os médicos exigem para exigir um pouco mais de curação, e depois faço 30, 40 minutos de altéries. É só. Normalmente leva uma hora, uma hora e dez. A saúde está em forma para 83, né? Dizem os médicos que sim, eu não estou sentindo nada, eu estou bem. Apenas estão me aconselhando a emagrecer um pouco. Tem que se conter um pouco mais na mesa, evitar o churrasco de fim de semana. Não, não é todo churrasco, não é tudo. O meu problema não é a qualidade da comida, não, é a quantidade. Se eu põe uma dieta de uma salada, eu como toda a salada, todo o prato de salada que vier, eu como. O meu problema é fome, meu, eu tenho muito apetite. É o que eu tenho que me conter, é a quantidade de comida. E principalmente isso, pão, queijo, essas coisas que eu... Eu não sei comer sem pão, nem sem arroz. E eu justamente não quero que eu come nem pão, nem arroz. Mas é que... Essa é a grande dificuldade. O senhor se queixa um pouco dos jornalistas, que eles começam sempre a conversar com o senhor na base de uma perguntinha inocente, como é que foi o Fluminense? É. E termino colocando as questões de política, de economia, que estão guardadas na algebeira. É. Mas não é que seja essa a prática, mas é a realidade do país que está posta aí, presidente. Há um certo pessimismo para 83, quer dizer, as pessoas parecem que estão tão querendo enfrentar muito ano. Há quem esteja desejando ao outro feliz 84, como se fosse possível pular por cima de 83. Como é que o senhor está vendo isso? Eu estou vendo que, infelizmente, não vai ser possível pular por cima de 83. Nós temos três anos de seca. Viemos de duas crises do petróleo. Viemos de dois anos de juros que passaram de 18, chegaram a 18 a 20%. As perspectivas não são boas. Está todo mundo atemorizado. Agora, os juros já baixaram, já há um ano e tanto que o petróleo não aumenta de preço. A nossa produção de petróleo, nesses três últimos anos, dobrou praticamente. Ninguém se lembra o que seria do Brasil se ele não estivesse nos 160 mil barris que produzia quando assumiu o governo. E ninguém se lembra que o petróleo, naquela época, já estava altíssimo o preço em relação ao que era antes. 12 dólares o barril. Chegou a 34. Agora está em 32, 30, conforme o tipo de petróleo. Ninguém se lembra disso. Não era o que eu acho que a saída para nós, nós temos muita terra ainda improdutiva. Agora, é a tal história, né? A gente se lança para a agricultura, mas a agricultura depende de uma porção de coisas que aumentam o preço. Um deles é o transporte, que depende do petróleo. O outro são os insumos, que estão caríssimos. Houve insumos aí que aumentaram em dois anos e pouco, 700%. Quer dizer que nós vamos ter que enfrentar esse ano, mesmo na base daquela economia de guerra, que são dois anos... Há dois anos eu dizia que nós tínhamos que enfrentar o regime de economia de guerra. Muita gente achou graça, outros acharam exagero. Está aí a economia de guerra. Presidente, o governo coloca as questões sempre da dificuldade econômica em termos de que nós estamos vivendo uma situação de dificuldade internacional com reflexo aqui dentro. Mas há críticos dessa postura que atribuem essa dificuldade mais à, vamos dizer assim, à má administração da crise aqui dentro do que propriamente aos problemas externos. Como é que está dividida essa responsabilidade? Onde é que está a maior ou a menor culpa disso? Essa sua pergunta é muito interessante, no momento em que eles vão assumir também uma parcela de responsabilidade da administração do país. Ele, o senhor, diz a oposição. E eu quero ver como é que eles vão se sair. A única saída que eles vão ter, se não conseguir o êxito que nós todos esperamos, é que o governo não está dando recursos para eles. Mas haverá essa hipótese? Não, não haverá hipótese. O governo vai dar os recursos que tem e que a Constituição manda dar. Ele não pode dar os recursos que não tem. E quando eles não receberam os recursos, vão dizer que está faltando os recursos para que eles administrem bem. O senhor, na mensagem do fim de ano, de certa forma, tranquilizou os governadores e o eleitorado, vamos dizer, oposicionista, que votou nesses governadores, assegurando que vai cumprir a sua parte, observar a sua parte do pacto político que nasceu em novembro. Mas vai exigir que se cumpra também essa parte? Ah, vou exigir. Mas tenho a impressão que eles não vão ficar conformados com a situação de dificuldade em que está o país. Vão dizer que a má administração deles não é incompetência deles, como não será. Mas para se justificar, vão dizer que o governo não está repassando os recursos. Presidente, já que nós entramos aí na política, os governadores da oposição, vamos ao Congresso. O governo chega ao Congresso agora em março, numa posição diferente da que tinha sempre. Tinha uma maioria absoluta, tranquila, que fazia aprovar seus projetos. Agora, com maioria simples apenas, o governo será obrigado a negociar com os outros partidos. O senhor, qual a orientação que o senhor tem dado aos seus líderes, aos ministros da área política e tal, no sentido dessa negociação? Uma coisa tranquila, franca, fácil para o senhor essa... A negociação sempre houve. Apenas, em alguns casos, os partidos da oposição se negavam à negociação, para deixar a responsabilidade total ao governo. Mas se negavam à negociação porque eles sabiam que não tinham força para influir na decisão final. Agora eles sabem que têm força para influir na decisão final, ou que podem ter. Então eles vão querer negociar. Está havendo um esforço aí, seja do partido do governo, seja de partidos da oposição, para tentar conquistar uma fatia de 13 deputados que o PTB está levando ao Congresso, e que pode ser realmente o fiel da balança no funcionamento do Congresso a partir de março. O senhor, como é que vê isso? É mais confortável conquistar essa aliança, como em governos, inclusive, da Revolução houve esse tipo de aliança, de coalizão, ou deixar que as questões se resolvam uma por uma, negociando à véspera? Para mim, tanto faz. Para mim, tanto faz. As dificuldades para mim serão as mesmas. Mandarei o projeto, aquele que eu achar melhor, o Congresso examina, aprova ou não o projeto, e eu examinarei depois. Não tenho absolutamente preferências, este ou aquele partido, via o governo. Está claro que se eu conseguir uma maioria, uma maioria será mais fácil para mim. Mais cômodo. Mais cômodo. Mas isso não quer dizer que é imprescindível. Presidente, muito obrigado ao senhor. É uma honra para nós, do Bom Dia Brasil, tê-lo nesse programa de abertura. Muito obrigado, Henrique. Não convido vocês para tomarem parte do meu exercício físico e, se vocês têm hora marcada, se vocês quiserem tomar café comigo, será um prazer. Muito obrigado, presidente. Boa sorte para nós todos, eu entendi. Muito obrigado, Henrique. E por aqui terminamos esse primeiro Bom Dia Brasil. Amanhã, nós estaremos de volta com mais informações, comentários e entrevistas no Bom Dia Brasil. Até lá.